O Batalhão Ambiental da Polícia Militar mantém equipes em alerta permanente no Zobotânico. O motivo? Focos de incêndio que o calor e a baixa umidade fazem surgir a todo momento em vários pontos do parque de 150 hectares. Trilhas recém construídas servem de aceiros e facilitam o acesso às áreas mais atingidas. No local, bombeiros e policiais usam bombas manuais com reservatórios de 20 litros para resfriar os focos. O combate ao fogo não acaba nunca. Enquanto os policiais e bombeiros pararam para resfriar pontos onde o fogo já havia sido controlado, acabaram descobrindo um outro foco começando lá na frente, a menos de 50 metros. E para chegar até o local, eles têm que abrir picadas aqui pelo meio da mata, fechada por sinal. E o acesso é muito difícil, porque há muitas plantas com espinhos aqui, o caminho é muito difícil. Os bombeiros pediram até reforços de equipes, porque não dá para saber a essa distância a intensidade do fogo e a dificuldade que se vai ter para controlá-lo. O estalo da vegetação queimando e a fumaça guiam as equipes. Do outro lado, uma viatura dos bombeiros tenta conter o avanço das chamas. Na área de mata fechada onde entramos, a situação é tensa. O vento faz o fogo se espalhar rapidamente na vegetação seca. Quando a gente parte para um ponto para resfriar, o outro, na medida que vem uma brisa, um simples vento, ele acaba reacendendo. E aí a gente tem que voltar novamente para aquele ponto. De repente, a situação ameaça sair do controle. Pelo celular, a tenente pede reforma. Por favor, nós estamos aqui do lado de cá, dentro da mata. Policiais voltam ao ponto de apoio para reabastecer as bombas. Em alguns pontos, as labaredas passam de dois metros de altura. A oficial fica apreensiva ao perceber a propagação das chamas e se preocupa com a presença da nossa equipe. Vamos, 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 recorra, rapaz. E a nossa preocupação maior, é como a tenente falou, que é um pouco mais importante.